O Congresso Mundial da Água e a exposição que o acompanha vai pela primeira vez realizar-se em Portugal. É um evento de grande dimensão e enorme impacto mundial com cerca de 5 mil delegados e para Portugal é, obviamente, uma enorme satisfação acolher esse evento. Nós estamos plena consciência que Portugal foi escolhido por várias razões, sendo que uma, muito significativa, corresponde ao enorme desenvolvimento que o setor dos serviços de água teve em Portugal nos últimos 20 anos, em que passávamos de uma situação francamente insatisfatória no respeito à população portuguesa para a atual situação onde, efetivamente, estes serviços públicos essenciais são prestados a praticamente toda a população portuguesa com altos níveis de qualidade e, portanto, há toda uma experiência portuguesa que gostaríamos de partilhar com a comunidade internacional, uma experiência que consideramos de sucesso e, certamente, aprender com os nossos colegas estrangeiros em muitas outras áreas para continuarmos a proporcionar aos portugueses cada vez melhores serviços de águas.